É gostoso de beber, é gostoso de tomar, experimente Gubi Você vai se amarrar, não dá pra resistir, o sabor do pancadão Gubi é muito mais gostoso, não tem comparação Bota a mão na garrafinha, abre um Gubi bem gelado Desenrosca a tampinha e comece a beber, que o sabor tá liberado Gubi, Gubi, entre no ritmo do sabor, beba Gubi A vida é muito Gubi Gubi